Repete o nome completo da senhora. Maria Raimunda Serra. Dona Maria Raimunda Serra, a senhora estava com medo de vir? Eu estava. Por quê? Me explica. É porque a gente veio dando testemunha, vai morrer, se tomar essa vacina, aí hoje eu venci com parágrafo. Aí a senhora veio e tomou? Tomei e peço para aqueles que ainda não vieram e viram. Tem que tomar, né? Tem que se proteger. Tem que tomar, tem que se proteger. Até a segunda dose, eu creio que depois da segunda dose, como é que a senhora vai se comportar? Vai continuar evitando muita gente? Vou evitar, né? Porque tem que andar de máscara, usar álcool em gel e lavar a mão sempre. E evitar muita gente, aglomeração, né? Com certeza. Obrigado pela gentileza, tá? Como o senhor se chama, por favor? José do Nascimento. Sou pai do Caramba. Eu sei. E que idade o senhor tem hoje, seu Zé? 79. 79 anos. Por que não veio antes? Por que não veio se vacinar antes? É porque eu sou mais do contrário. Como assim? Me explica. O senhor vinha e não dava certo? Ou estava com medo? Quando eu chegava lá do interior, estou lá onde está a minha filha, né? Aí, quando eu chegava lá, não estava lá. Eu estava no Santa Rosa, então a irmã. Aí, quando eu chegava lá, passou, agora o documento estava aqui em casa. Ou seja, nunca estava dando certo. Nunca estava dando certo. E hoje? Hoje deu certo. E o senhor está feliz com isso? Estou feliz, graças a Deus. Não estava com medo de isso, não. Sem as botas. Mas agora o senhor criou coragem. Criou coragem. E vai vir para a segunda? Vem. Quando der a data? Não, não sei a data, né? E a data que... Está na carteirinha. Está na carteirinha. Quando chegar a data, o senhor vai vir de novo? Vem de novo. Aí, eu não vou deixar passar para ela, não. O senhor se chama, por favor. Meu nome é Maria Lopes Salles. Lopes Salles. Dona Maria Lopes Salles. Dona Maria, que idade a senhora tem? O nome de bautista, de verdade mesmo, é Maria Zélia Lopes Salles. Muito bem. E a senhora veio tomar a primeira ou a segunda? A primeira. Por que demorou tanto, Dona Maria Zélia? Porque eu estava com medo de tomar. Sério? Sim. Por quê? O que diziam para a senhora? Eu fiquei com medo de tomar, mas... Falaram para mim que se a pessoa não tiver a carteira da vacina, não pode entrar mais em muitos lugares. Eu gosto muito de andar. Então, a senhora veio tomar. Mas foi que me sentiu de novo, porque ela não pode entrar nos lugares, não tem nenhuma doença contagiosa, graças a Deus. Então, a partir de agora, a senhora vai voltar para a segunda dose ou vai se esconder da segunda dose de novo? Agora mesmo eu venho. Se a primeira, que era a primeira, eu já vim, a outra, eu venho sim. Na data certa? Na data certa. Chegar em casa, eu vou olhar que dia é a data certa. Dia 8 de... Dia 8 de novembro. 8 de novembro. A senhora vem ou não vem? Eu venho sim. Por quê? Porque eu quero ter minha cartilha com as duas aplicações. E se proteger também, né? É, tudo bom. É isso, obrigada.